E ai rapaziada, cheguei pra narrar o jogo mais humilhante pós 7 a 1. Flamengo e Grêmio se enfrentaram pelo jogo da volta das semifinais da Copa Libertadores de entradas violentas e jogos insanos e avassaladores. Na ida o placar acabou em 1 a 1 e o jogo da volta aconteceu no Maracanã, mais cheio que Casas Bahia na Black Friday. O juiz apitou e o jogo começou, o primeiro lance de perigo aconteceu aos 10 minutos com o monstro Gabriel Barbosa a Burgo Gabigol, mas Paulo Victor fez uma defesa tranquila. O Grêmio respondeu com Everton Cebolinha que fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Maicon que não conseguiu pegar em cheio na bola que acabou nas mãos do goleiro Diego Alves. O Flamengo foi pra cima mais uma vez, e após cruzamento do lateral Rafinha, Bruno Henrique deu um peixinho pra relembrar os tempos de Santos e quase abriu o placar no Maracanã. A bola passou tão perto que se você parar pra prestar atenção a bola entra no replay. É meus amigos, como não poderia faltar em um jogo de Libertadores, teve cena lamentável. William Arão dominou a bola e caiu, Everton Cebolinha chegou dando altos chutões, como se não houvesse amanhã KKK. Nem parece um menino que eu assistia na turma da Mônica. Segue o jogo, e vem mais Mingal pra cima do Grêmio. De Arrascaeta recebeu e chutou, mas Paulo Victor fez boa defesa e no rebote, Gabigol tentou marcar de bicicleta, mas não deu muito certo. E a bola foi afastada pela defesa gremista. O Flamengo continuou pressionando, e após chute mascado de Bruno Henrique, Gabigol recebeu, e chutou entre dois zagueiros. Mas Paulo Victor fez uma defesa segura, impedindo o gol do Flamengo, mas isso não durou muito. Após roubada de bola no meio campo, Bruno Henrique lançou para Gabigol que chutou, Paulo Victor espalmou para o lado. E Bruno Henrique mais rápido que Gareth Baleau, chegou para balançar as redes tricolores, como a mora nação rubro-negra. É gol do Mingal, com direito a homenagem ao Vasco da Gama. Bruno Henrique caiu no gramado de Maracá, humilde demais desse garoto. O Flamengo estava mais perto da classificação, e assim se encerrou a primeira etapa desse duelo. Flamengo 1 Grêmio 0. O segundo tempo começou, e o Grêmio já começou dando vacilo na zaga. Geromeu perdeu a bola e Bruno Henrique cruzou. Everton Ribeiro chutou a bola por cima, mas ela saiu desviada. E nisso foi escanteio para o Flamengo. No cruzamento a bola foi desviada no primeiro pau, e acabou indo parar nos pés do iluminado. O homem gol do Mingal. Gabigol ampliou no Maracanã. Pode comemorar meus amigos. Flamengo 2 Grêmio 0. É meus amigos e telespectadores. O jogo já começava a desenrolar para um fim mágico para o lado flamenguista, e trágico para o lado gremista. E como de costume teve gol do Gabigol. O Flamengo não parava de ir pra cima e logo na sequência, Geromeu fez pênalti em Bruno Henrique. Tirei suas conclusões. Gabigol foi para a cobrança. Como se não houvesse goleiro. E marcou o terceiro gol do Flamengo. Renato Gaúcho ficou pistolaço. O Massacre estava apenas começando. Teve direito até ao retorno do bonde sem freio no Maracanã. Vem mais Flamengo. O William Arão roubou a bola no meio. E tocou para B a Rascaeta que lançou o Gabigol. Que teve todo o espaço do mundo. E só fez rolar para Bruno Henrique marcar mais um. Mas dessa vez o Bandeirinha alegou impedimento. Anulando o gol do Flamengo. Mas não deu nem tempo dos flamenguistas acharem ruim. Após cruzamento de escanteio. Pablo Marim marcou de cabeça. Anota a placa. Flamengo 4 Grêmio 0. Para delírio dos rubro-negros. E lamentações do lado tricolor. O sonho do Tetra foi por água abaixo. Antes mesmo do juiz apitar o fim da partida. Como diria Milton Leite que faz. E não parou por aí. Após cruzamento de Everton Ribeiro. Dessa vez Rodrigo Caio. Fechou o caixão tricolor. Flamengo incríveis 5 Grêmio 0. Come a mora nação rubro-negra. O Flamengo está na final da Copa Libertadores pela segunda vez. E vai em busca do bicampeonato. O jogo foi mais. Muito mais que o esperado. Parabéns ao Flamengo pela classificação. E ao Grêmio pelo Fireplay. Mesmo perdendo de 3, 4 ou 5. Eles não deram entradas violentas ou coisas do tipo. E é isso rapaziada. Nos vemos dia 23 de novembro na final da Libertadores. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se. E é isso. Até a próxima.